O secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, José Mauro Ferreira Coelho, defende um ICMS fixo, por litro, como uma das alternativas para reduzir o preço dos combustíveis. E ele explicou o porquê da escalada no aumento do preço do diesel, da gasolina, do gás de cozinha e o que é possível e preciso fazer para conter essa alta. Vamos ouvi-lo. Hoje o tributo estadual, como eu disse, ele é um percentual sobre o valor final do combustível para o consumidor. Isso tem um potencial de aumentar o preço. O que o PLP16 coloca também é que nós passaremos a ter um valor fixo por litro no ICMS, o que nós chamamos tecnicamente de uma alíquota ad-rem. Dessa forma, tendo essa alíquota fixa por litro, mesmo com a variação do preço do combustível, o valor do ICMS em real por litro não aumentaria.